Qual a frequência ideal de postagens num blog para ter bons resultados no SEO? Se liga nesse vídeo! Fala galera, Daniel Dallaco aqui da Mirago e hoje eu vou responder a pergunta da Alice Schumann de Joinville. Alice, obrigado pela pergunta. Bom, essa pergunta é uma dúvida de muita gente e assim, ela não tem uma resposta certa. No mundo ideal, o que eu ia te responder? Se esse mundo fosse o mundo ideal, eu ia falar Alice, é o seguinte, você deve postar ao máximo de posts, né? Que você puder, de preferência um post por dia. Mas a gente sabe que o mundo real é diferente do mundo ideal. A gente tem recursos limitados, recursos financeiros, recursos de tempo, recursos de pessoas. Então, o que você tem que fazer? Tem que olhar para dentro de casa, obviamente, entender qual o seu cenário, qual a sua realidade. Não só dentro da empresa, mas de um mercado como um todo, né? Entender qual a competitividade desse mercado, do setor que você está atuando. Alguns são mais competitivos, outros nem tanto. De maneira geral, no Brasil, a gente tem um cenário hoje muito mais competitivo, né? Na busca orgânica do que já foi algum tempo atrás. Ainda está longe de ser um mercado muito maduro, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Onde lá a competitividade é muito, muito acirrada. Ainda que a gente tenha alguns espaços, sim, para você trabalhar e bem. Mas, de maneira geral, é um mercado que já está bem consolidado, bem competitivo, né? Em vários setores. Bom, então eu vou te dar um exemplo aqui do nosso mercado no marketing digital. Dentro do marketing digital, tem uma pessoa, um profissional, que ele é chamado de Brian Dean. O Brian Dean, ele é um cara que tem um blog que fala só sobre SEO. Muito conhecido aí no nosso ramo. E esse cara, ele tem uma frequência de posts baixa. Então, a cada quinzena, ele vai lá e solta um post. Isso na média. Claro que varia de vez em quando. Mas, ele solta um conteúdo de extrema qualidade. Ele bota muita informação em cada post que ele faz. De forma que ele não tem muita frequência, mas a qualidade dele é muito alta. O que acontece é que ele tem um resultado extraordinário com essas postagens, mesmo sendo postagens não tão frequentes. Então, ele não posta diariamente, ele não posta três vezes por semana, ele posta quinzenalmente. Então, esse é o exemplo claro, né, que eu posso te dar no nosso mercado, que é o mercado competitivo, de uma pessoa, tudo bem, ele é de fora do país, tá certo? Mas, para que você tenha uma ideia aqui, nem sempre postar todo dia vai te fazer a grande diferença. O grande lance aqui, eu quero que você preste atenção, se você precisar guardar uma palavra desse vídeo, chama-se qualidade. A qualidade da sua postagem é o que vai determinar o seu bom resultado ou não no SEO. Então, é preferível, Alice, que você poste menos, mas tenha um baita de um post, seja um dos melhores posts do seu mercado para aquela palavra-chave que você quer ranquear. Tenha isso em mente. Então, se isso significar para você fazer dois posts por semana, ótimo, vai lá e coloque dois posts por semana, coloque baita esforço para fazer um post de qualidade. Se isso significar fazer um post por semana, beleza, vai lá e faz um post por semana. Se for um a cada 15 dias, ok, vai lá e manda bala, faz aquele post ser o melhor post para aquela palavra-chave que você puder, tá certo? Isso vai envolver pesquisa, muito provavelmente, isso vai envolver você pensar e planejar muito bem o seu conteúdo para que ele possa atingir os objetivos depois, lá na frente. Porque eu poderia dar uma resposta para você e falar, Alice, é o seguinte, ó, eu acho que o ideal é você postar uma vez a cada dois dias ou uma vez por dia, mas se esse post seu não tiver muita qualidade, você não vai ter resultado da mesma forma. Então é melhor você se dedicar mais tempo, pensar na qualidade do seu conteúdo, escrever um artigo muito legal e mais denso, né, com mais informações. Não necessariamente ele precisa ser muito longo, depende do mercado, depende do assunto que você está tratando. Ah, precisa ter, sei lá, 4 mil palavras? Não precisa. Você precisa entender se você resolve a necessidade daquele seu cliente dentro daquele seu conteúdo e o que ele espera encontrar ali dentro. Então você tem que entender, obviamente, da sua persona, quais são as prováveis intenções de busca quando ela está buscando aquela palavra-chave e aí você vai caprichar no conteúdo para responder essas intenções, essas dúvidas que a sua persona tem. Então, assim, não tem receita de bolo, mas eu quero que você saia desse vídeo entendendo que a qualidade é a coisa mais importante para você. Mesmo que você não tenha tanta frequência, mas se você focar na qualidade, eu tenho certeza que os resultados orgânicos vão vir no médio e longo prazo para você. Beleza? Eu espero ter respondido, espero ter te ajudado aí nessa sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, tem alguma outra questão aí para a gente também? Deixa aí para a gente nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que ficou, ou interaja com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, deixa a sua dúvida que a gente pode pegar uma dúvida dessa e responder aqui nesse quadro. Então, se você gostou, deixa o seu like aí para a gente, tá bom? Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve também no canal e aproveita e ativa as notificações para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê então num próximo conteúdo. Tchau! Tchau!